O que aconteceu? Será que se tocou? Que só perdeu deixando o ícone tanto de amor? Se a página da gente ainda não sabe nada Saiba que a porta da frente tá só escorada E se for pra me amar Saiba que com a mesma força ainda vai ser amada Cereza Oxi Alô meu irmãozinho Beto Cunha Meu poeta Tamo junto Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome Que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome Que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Cada minuto de conversa falava meu nome O que aconteceu? Será que se tocou? Que só perdeu deixando o ícone tanto de amor? Se a página da gente ainda não está mirada Saiba que a porta da frente tá só escorada E se for pra me amar Saiba que com a mesma força ainda vai ser amada E se for pra me amar Saiba que com a mesma força ainda vai ser amada Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome Que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Já me disseram que você estava sozinha em plena balada O som rolando e você tão pensativa não dançava nada Não quis beber e nem sentia fome Que também nem se ligou Cada minuto de conversa falava meu nome Cada minuto de conversa falava meu nome O que aconteceu? Será que se tocou? Que só perdeu deixando o ícone tanto de amor? Se a página da gente ainda não está mirada Saiba que a porta da frente tá só escorada E se for pra me amar Saiba que com a mesma força ainda vai ser amada E se for pra me amar Saiba que com a mesma força ainda vai ser amada Essa é nossa Simbora Irmãozinho Batocunha Tamo junto meu velho Irmãozinho Batocunha Legenda Adriana Zanotto